Ele ou ela te ama? Vamos ver, exclusivo pra você aqui do Facebook, se ele ou ela te ama. Segue a nossa página aí, todo dia tem vídeo. Opção 1 é o cristal verde, opção 2 é o cristal vermelho. Se ele ou ela ainda te ama? Pra você que escolheu o cristal verde, essa pessoa te ama sim, tá? Apesar do afastamento, apesar de vocês não se falarem num momento, essa pessoa te ama e vê encontros ainda pra vocês, tá? É um ser humano que eu vejo trazendo algum tipo de estabilidade pra vocês. Demora só mais um pouquinho. Não esqueça de você compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, tá? Segue a nossa página aí. Opção 2 é o cristal vermelho. Se ele ou ela te ama? Bom, aqui é fato. Essa pessoa te ama, tá? Se vocês não estão juntos, vocês vão ter uma reconciliação. Se vocês estão juntos, vocês vão ter um relacionamento ainda mais sério. Namoro, casamento, naivado. Vem felicidade, vem prosperidade pra vocês. Quem fala é a Dona Maria Padilha. Pra confirmar isso, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que é muito importante, tá bom? Segue a página aí, você vai estar nos ajudando. Um beijo no coração de todos. E participe também da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.